Felipe Freire se luta com facilidade do Bruno Silva Penha e Lílio cruzou Tobias Figueirão testou pro meio Olha o gol de Jason Flores Gol Se você vai ver, o Bruno Silva foi pro bote Ficou na saudade Tinha um buraco nas costas Do Gilberto que tava voltando Cruzamento do Penha e Lílio Tobias Figueirão